No vídeo de hoje a gente vai fazer sapatinho de bebê utilizando calça jeans velha, certo? Mas pra falar bem a verdade pra você, a gente usa muito pouco. Uma perna de calça jeans dá pra você fazer vários sapatinhos, tá bom? Pra fazer esse sapatinho você precisa de um molde. E eu tô disponibilizando esse molde aqui na descrição desse vídeo. Vai ter o blog, o blog Rose Castilho e tal. Você clica nele e vai aparecer o molde, você imprime, depois você recorta, vai ficar assim. Aí você pode fazer o seu sapatinho, beleza? E se você fizer e quiser me mostrar uma foto, coloca no Instagram uma foto e marca a hashtag Rose Ensinou. Que eu vou lá e curto a sua foto e mostro pra todo mundo, tá bom? Um beijo! Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, vamos lá então. Separa os materiais, que é jeans, uma fitinha, tá? Vamos lá então. Bom, isso daí é uma perna de calça jeans, tá? Tesoura. E os moldes recortados. Uma agulha e linha. Você vai pegar o molde do pezinho, você vai cortar dois pedacinhos iguais da sola do pé. Que esse daí vai ser a parte da sola do sapatinho. E vai recortar. Por que que você vai precisar de dois? Uma vai ficar dentro do sapatinho e a outra vai ficar por fora do sapatinho, certo? No molde tá um só, tá? Mas eu tô corrigindo agora, são dois. Então, você vai cortar a outra parte. Você vai colocar em cima do avesso e vai cortar a outra parte pra não confundir. Você pode fazer de feltro também, se você não tiver jeans velho na sua casa. Mas o legal é reaproveitar mesmo, né? Bem, a gente já cortou, né? Temos a solinha do nosso sapatinho. Agora, você vai pegar a outra parte do molde, que é essa daí, que eu tô riscando agora. Você vai riscar na parte do avesso do jeans mesmo. Depois que você riscar, você pode cortar. Sem segredo, sem mistério. Bom, depois que você recortar as três pecinhas do nosso sapatinho. Agora, a gente vai fazer uma costurinha na parte de trás do sapatinho. Então, você vai dobrar ele do avesso e vai fazer essa costurinha aí, tá? Esse pontinho aí. Esse pontinho, ele é usado mais pra fazer decoração em peças, sabe? Que é você introduz a agulha no tecido e passa por dentro dessa argolinha que a gente forma aí, olha só. Passa por dentro e ele vai ficando um pontinho bem bonitinho. Olha só. Depois que você costura toda a parte de trás, você vai fazer essa mesma costurinha na parte de cima do sapatinho, pra ele não desfiar. Tá bom? Você prega a linha no seu tecido aí, no seu sapatinho, e faz esse mesmo pontinho na parte de cima todinha desse sapatinho. Você introduz a agulha de dentro pra fora e faz tipo um nozinho. Esse ponto é muito simples de fazer. E ele é bem decorativo, fica bem bonitinho. E você pode usar qualquer cor de linha, tá? Se for um sapatinho pra menino, você pode fazer uma alpargata pra ele, que isso daí é como se fosse uma alpargatinha mesmo, né? Você pode usar uma linha azul, se for menininha, rosinha, tá? Fica bem bonitinho. Aí você vai passar em volta da parte de cima inteirinha. Eu tenho certeza que a mãe do bebê, que ganhar esse sapatinho, vai adorar. E aí E aí E aí Agora chegou a hora da gente colocar a parte de cima do sapatinho na solinha do sapato. Então, eu vou pregar a minha linha nessa parte do meio do sapatinho. Eu dou como se fosse um nozinho, sabe? Com a linha e a agulha. Ó, eu passo uma vez, duas vezes dentro dessa laçadinha e puxo. Já preguei a minha linha na parte do meio do sapatinho. Agora, com as três partes juntas, eu vou fazer o mesmo ponto que eu fiz na parte de cima. Bastante cuidado, bastante carinho. E eu vou fazer o mesmo ponto. Eu passo a linha. Ficou essa argolinha? Eu passo a linha por dentro. Agora, é só costurar em volta desse sapatinho todinho, costurando as três partes juntas. Tomando cuidado de fazer um pontinho bem bonitinho e bem certinho, todos eles juntos, do mesmo tamanho, tá bom? Vamos lá, então. Agora, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, pra esse vídeo não ficar muito comprido, muito longo. Senão, enche o saco de vocês, né? E agora, é só costurar. E agora, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. E agora, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Tô chegando agora nos meus últimos pontinhos. Aí, eu arremato, passo a linha, a agulha, por dentro do sapatinho, pra esconder essa linha. E eu corto. Super simples. Aí, gente, você pode... O sapatinho, ele tá praticamente pronto. Mas, como esse vai ser pra uma menininha, eu vou fazer um lacinho pra ela. Aí, eu peguei um garfo. Eu dei uma voltinha com uma fita de cetim. Eu passei uma costurinha com a minha linha. Costurei e dei um nozinho. Pronto. Agora, eu passei a linha em volta da parte do meio do meu lacinho. Dentro de dois dentes do garfo. Olha só. Aí, o meu lacinho já tá pronto. Eu dou mais umas duas, três voltinhas com a minha linha nesse lacinho. E eu já posso arrematar. Eu vou fazer, então, um nozinho aí, só pra ficar bem presinho. Aí, é só cortar. E tá pronto o lacinho. Agora, eu vou cortar essas rebarbinhas. Agora, eu vou cortar a parte... Essa parte... Essa outra parte do lacinho aí, que eu esqueci o nome. Aí, eu vou fazer um tipo um laço mesmo de presente. Olha só. Eu fiz esse cortezinho aí. E pra esse lacinho não ficar desfiando, eu passei isqueiro. Aí, ele não vai ficar desfiando. Aí, eu peguei a cola jeans. Olha só que fofura. Essa cola pode ser a cola jeans e pode ser também a cola pano. E pode ser cola quente também. E o sapatinho ficou pronto, gente. Mas eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu não tenho neném aqui em casa. E eu não conheço nem uma mãezinha que eu posso dar esse sapatinho pra ela aproveitar bastante essa fofurinha. Então, quem tá aproveitando é a Dora Dó da Clara. O pezinho da Dora Dó... Deixa eu ver pra vocês verem. O pezinho da Dora Dó é... Recém-nascido, eu acho. E como esse sapatinho, ele é de recém-nascido há três meses, então, ela vai usar bastante. Né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.